Música A Secretaria de Obras fica muito honrada de ter participado do empreendimento De estar podendo entregar essa UPA, a UPA da Vila Mariana O que a gente divulga ali e conversa na Secretaria É que a gente não entrega apenas construções Mas a gente entrega equipamentos para auxiliar as nossas secretarias A atenderem melhor o público De atender de uma forma mais humana a população de São Paulo Música 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 Música